O Hospital Geral dos Cajueiros adotou um novo critério de atendimento aos pacientes desde o final de 2015, de modo a fazer frente a grande enchente que se verifica naquela unidade hospitalar. A informação foi prestada no dia 25 de maio pelo Diretor-Geral do Hospital, Armando João. Nós estabelecemos um critério de triagem que funciona tanto para a pediatria quanto para a medicina, para os adultos. Tanto assim, os pacientes que chegam e com menor gravidade, tanto aqueles que não tenham necessidade de internamento, são atendidos a nível da triagem e depois podem regressar. Então, só entram para o internamento, para a área dos serviços de observação, aqueles pacientes cujo quadro clínico for considerado grave e que precisa de fazer o tratamento em regime de internamento. Segundo o Diretor-Geral, o hospital atende nos serviços de urgência 450 pacientes por dia e mais de 500 em consultas externas, com exceção de sábado e domingo, onde o número baixa. O Hospital Geral dos Cajueiros existe desde agosto de 1998 e presta serviços de pediatria, medicina, cirurgia e maternidade. Também tem serviços complementares como a radiologia, o laboratório de análises clínicas, ecografias, estomatologia e de atendimento do VIH-SIDA. O hospital integra o grupo de unidades que há dois anos expandiram os seus serviços de saúde mental, que são assegurados por equipa de psicólogos da mesma unidade, com a colaboração de um especialista do hospital psiquiátrico.